A Caoa Chery chega a 3% de participação no mercado brasileiro e a montadora comemora o processo de todos os seus modelos. Veja os detalhes! A Caoa Chery comemora a marca de 3% de participação no mercado automotivo brasileiro no mês de outubro. Com 4.526 unidades comercializadas, a montadora registrou um crescimento de 12,2% em relação a setembro e de 127% na comparação com outubro de 2020. No acumulado do ano, a Caoa Chery já supera as 32,3 mil unidades e tem market share de 2%. Esse resultado é 120,8% superior ao registrado entre janeiro e outubro de 2020, quando a participação de mercado foi de 0,97%. Com um portfólio de SUVs completo, a Caoa Chery segue se destacando no mercado pelo ótimo resultado dos seus veículos para esse segmento. O Tiggo 8, utilitário e esportivo de luxo, que recentemente chegou à marca de 10 mil unidades produzidas na planta de Anápolis, Goiás, fechou o mês com 1.104 emplacamentos e a vice-liderança dentro da gama da marca. O líder em vendas foi mais uma vez o Tiggo 5X, que em outubro teve 1.439 unidades comercializadas. Outro destaque foi o Tiggo 3X Turbo, o SUV compacto que chegou às lojas em junho, registrou mais um recorde de vendas com 970 licenciamentos. O Tiggo 3X Turbo traz uma nova proposta de dirigibilidade, design e tecnologia para o segmento de utilitários esportivos compactos, e isso vem agradando o consumidor brasileiro. Para a Caoa Chery, parte desse sucesso é fruto de seu conjunto de powertrain inédito para o mercado nacional. Foram mais de 5 mil horas de desenvolvimento especificamente para a calibração do motor e da transmissão. Ao todo, o projeto de desenvolvimento do modelo para o Brasil levou cerca de dois anos e contou com mais de 150 mil quilômetros rodados em testes veiculares e 1.500 horas de desenvolvimento em dinamômetro de motor. O motor 1.0 Turbo Flex, associado ao câmbio CVT de 9 velocidades, traz uma dirigibilidade focada 100% na experiência do consumidor, que pode sentir o torque do motor assim que o acelerador é acionado. O Tiggo 3X Turbo tem um dos melhores torques da categoria, 17,1 quilograma força metro com etanol e 16,8 quilogramas força metro a gasolina.